Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, eu sou a professora Batabutsira, Notícia Konoba, Tribunal Votempo Lorenz Anulo, com o arquidocésio Dili, que recolhe o relatório de primeiros ministros e membro do governo que cumpre as regras. Eu vou acompanhar. Tribunal Votempo Lorenz Anulo, com o arquidocésio Dili, que recolhe o relatório da Comissão de Justiça e Paz que distribui a ONU em M.C.L.U.C. O arquidocésio Dili, que recolhe o relatório da Comissão de Justiça e Paz, que distribui a ONU em M.C.L.U.C., que considera o risco de imagem da reputação jurídica e social consultória do Nian. No arquidocésio Dili, que recolhe o relatório da Comissão de Justiça e Paz, o arquidocésio Dili, que recolhe o relatório da Comissão de Justiça e Paz, Padre Hermínio de Fátima Gonçalves, relaciona-se ao processo de ONU. Querido Santos, D.M.N. Primeiro-ministro do Serraçai, membro do governo, que cumpre as regras, oitavo governo constitucional. Cefi-governo Taur Matangrua que informa, antes de assinar um acordo com o membro do governo Sira, bem que ele cumpre as regras, oitavo governo constitucional, Mactauro Serraçai, ou de Taufali, e Marcelo. Além de mesmo membro, o governo executa o orçamento do Estado de 10% ao Nulo. Não considera a capacidade, não é tempo de ir mais, se ele for orçamento 100%. Bane o ministério. O parlamento, o primeiro-ministro, tem a capacidade de execução. O ministro, o diretor-geral, o diretor-geral, o diretor-geral, ele é de lá conhecida. Não é isso aí. O senhor diretor-geral, ele é o partido de Célio Cunhiano, ele é Antônio, ele é João, ele é o interesse. Mas ele é o que ele vai ter lá, ele é o que acontece. Ele é o estende, ele é o contrato. Lá ele, ele é o trabalho, ele é o que ele. O contrato do primeiro-ministro, o membro-governo. No mostro-geral, o sistema do Estado de 10% ao Nulo, o oitavo governo desenvolve, para o aluno avançar o orçamento e o base do programa. Para o aluno avançar o desempenho, qualia e eficaz e eficiência no Icoxliu. Mas o resultado... Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen. A bancada oposição considera que a população sira precisa arrancar o sangue e atribuir o trabalho para o tomate para a atuação no férias sira. Deputada bancada senente Maria Fernanda Lai, a questão é e a Seminário Panorama Orçamental Rio-Ruano-Lurecinhida entre a Comissão C, D, Noe, o Ministério Coordenador do Assunto Econômico e o Parlamento Nacional. Deputada senente questiona o programa governo quando a atribuição sexta básica para a população e para a situação real para o União. Tire Maria Fernanda Lai, a população precisa para a atribuição atribuir o trabalho para o tomate para o férias no férias sira. Além do que, quando a comunidade do município Covalima e a alimentação, o governo tem que atender se a comunidade que a humanidade tem que trocar o trabalho de ingredientes que o governo tem que atribuir o trabalho sexta básica para o programa para o povo e o colo sai e a jm. Há todos que você põe o comentário. Também, seu ministro, desculpa pela expressão, mas basta adentro que quando a gente senão que durante a gente a população não é, mas você pode focar. Você precisa arrancar o oçam. Agora, você pode pôr bater tomate para a tua sira sira rana lusa. Bacova Lima lá é a mano lá é a forma não. É o complicado. É o complicado. A economia é raiar e o município produz liu e talor e o município selu produz menos. Se o município produz batida, não é batida, não é compreende. Se foi bancada PD Antônio da Concessão Atetem, lá o som na tempo o governo atual a distribuição sessã, mas bem importante, é o governo a intervenção do mercado. Tamba Tur Antônio da Concessão, o governo da Beleja toma o povo sa dependência batulam o seu governo. problema do tempo, em termos do conceito de desenvolvimento e da Beleja não é dependente. Mas na questão da Beleja coloca, o que a experiência situa na Beleja na São Ministro do Comércio, atos governativos na Beleja e da Hálo é a intervenção do mercado, não é distribuição social. Se a intervenção do mercado tem o tempo e da Beleja normal, ela tem o tempo e da Beleja os sussar, atos de arrancados que ela atinge metas na Beleja a cara, o senhor ministro assegura a calaia. Mas que retam crítica ou se deputada bancada oposição, mas deputado sira ou se bancada governo apoio político e governo implementa programa cesta básica. O senhor ministro tem que estabelecer o outro da lei estimula a produção e apoiar a população sira. Tem que continuar mas esperaremos as experiências durante o taláudia na metinaro e balibó e esforço perfeito esforço do programa de cesta básica nesse programa logisticamente para impotar. Parabéns para o oitavo governo constitucional para esforço tomar a implementar o plano cesta básica. E todo tem que cesta básica não é moço recuperação econômica durante a pandemia COVID afeita para o mundo tomado. Agora hoje eu quero que questione a cesta básica mas eu tenho conhecimento cesta básica não é só produto local russi povo nerasi farreba povo ajuda a circulação oção e retene raílar reforça a empresa que consiga produção econômica e retene raílar governo implementa programas cesta básica e o município dili Bobonaro no Cova Lima Celestina Teles Eliu Gaio Giemen Senerte Rússi Razão Presidente Raioa Investe em Ossan Barro Raxoloc Problema Paradeiro Raxoloc Torre Noron continua polêmica e a público Presidente Autoridade Raioa Raioa que continua em Ossan Barro Raxoloc no Nerone Belém Timor-Leste Também Deputado Banca da Oposição Senerte Rússi Clarificação Razão Fundamental Presidente Autoridade Raioa Arseno Paisson Bano Ato Investe Ossan Barro Raxoloc Deputado Duarte Nunes Ateten Precisa Hala Clarificação Ossan Iram Ato Investe Tan No Investe Ba Kumpania Iden Abe Tamba Kumpania Iden Oluqne Bankrota Ona Ba Vizita Itania Roo Nebe Kajalu Ita Ita Axoloc Liliu Oikusi One Ato Axoloc Ami Heta Informação Kata Ita Raioa Nessa Segunda Creador Atlântica Ossan Hira Raioa Taona Ihan Nessa Tata Nessa Importante Ita Bode Explica Tama Ossan Kata Tau Ossan Povu Nelilu Povu Kusini Nia Nive Ita Bode Investe Fali Iha Kumpania Iden Vek Ami Aten Ami Rona Ami Ami Rona Kata Nia Bancar Rotona Kompania De Bancar Rotona Aguari Tabot Pai Investe Ta Nem Ma Hala Tene Precisa Explicação Tama Ossan E Sosse Presidente Nia Angari Kau Lameti O presidente da autoridade, Raio Arseno Bano, clarifica preveitar um orçamento a trunesirabele lorifila rohaxolok. O presidente da autoridade, Raio Arseno Bano, clarifica preveitar um orçamento a trunesirabele lorifila e o presidente da autoridade, Raio Arseno Bano, clarifica preveitura, 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 preveitura e preveitura. Apoio do serviço central do governo central do Eniano, primeiro ministro, a apoio da doutor Maria Alcatiri, primeiro presidente da Raio Arseno Bano, a amissibele resolve o problema. Antes do procurador-geral da república, José da Costa se mena satetan, caso rohaxolok se ira processo de investigação. Prohaxolok o custo toco-sarroisintolo.rito, inaugura e a loronroresinem flanmaio, tinagringrua-sarroisintolo, no plano Atotoia Timor-Leste e outubro tinagringrua-sarroisintolo. Mãe beto tinagringrua-rua nulunê, rohaxolok se docto-rela-deit, tamba a companhia Atlantic Eagle Shipbuilding, neberretam-feir, halo-construção rohaxolok, bankruta, onde presudica o processo de construção rohaxolok, se a atrasa nola consegue continuar to o rinloron. E a processo de construção, companhia russo tamo orçamento adicional, romantante, do Conselho de Sinhatresin. Tua destimação, rohaxolok refere a capacidade a tutula e mananha dos toloresin, no Careta Ramoto, Sanuloresin Lima, Celestina Telles, Elugayo, Dímen. O Conselho de Combatentes de Libertação Nacional se cria equipa onde controla o samba veterano onde hariu uma. Presidente da Administração, Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, Vidal de Jesus Ria Cleman, Hatole Hirakne, banheira soro malu, o primeiro-ministro, Taurmatan Ruak Tersane, tu iria cleman, veterano sira nebel, lutaba, tinan, ruanulo, torruanulo resenhat, baracliu e município, Lautem, Viqueque, Novalcau, maibê ihabmanu fahi, helananguida, e ali que sa, no manatuto, mais ou menos, nanguida. Veterano sira, com certeza, Conselho, Ministério, tem que harir equipa técnica, e ali que a gente controla, controla, senha, haluma dunica lá, tambahora, desaino o Ministério, haluma, desaino o modelo, e ali que a gente tem que haluma sani, maibê láhane, saúlu, saíta haluma hotu, uma barbaraquia fatinira, veterano sira labahela, mas a gente sabe, ah, exemplo, barakona, ita haré, vai geristado, haluma iha mantuto neba, iha fatin, nebe, nebede, agora, no dar veterano, ni a tos, ni a plantas, ni a cuda, carau, iha fatinira, agora, ne bahela, umu mamukne, labesikirane, e ali que a gente tem que haluma, tuir, veterano, iha fatin, tuir, veterano, iha fatin, tuir, veterano, iha fatinira, salaita haluhamutu, iha fatinira, e malaba, animal, mahtama, a gente tem que haluma, umu mamukne. Recliman hateten se fomos apoio hanesan, bafeto faluk, uangkiak sira, nomas veterano sira, tinan sanulu resenlima, to sanulu resensia. Maibê Vidal de Jesus hateten, daunejare ulu sira nebe, moris iha teros nosus sarnelaran. A Ministerio Asunto Veteran, iha, plán, iha, ato, dian 2020, agora, ne, ato haluhamutu, sesenta casas, uman e nulu, ua veterano sira, iha nebe, vintiquatru anos, iha. A 2021, ato haluhamutu, at nulu. Depois, cal restu, iha, rua, bengira orsan intumaituani, beli aproba, huli haluhamutu. Iha veterano, iha 24 anos, iha, lato, lato, atus, iha, balumate, teona, lato, atus. Maibê, tamba, depois de punuhotu, i tene, gerleiro sira, veterano sira, tumho sei laramai, balu, ne, uma, la, iha, rai, la, iha, lor, loram, bahalotos, baharekrau. Ante, diudimaka, amaluxira sira, os falos, ne, ba, recheang un, recheang dois, vikeke, vaukau, ne, veterano sira, vintiquatru anos, ne, barak, maca, susarliu, ate, balumate, tante, ona, ne, be, susarliu, bai, estado, iha, ne, mas a toha, karakalakui, tem ki, pelmenus, molaxira mate, otu, mesi, estado, haluhamutu, kumoruma, bacira. Iha, loram, ruanulu, resenhalo, fono, outubro, goberno aprova ono progetto decreto-lei, odifu apoio financeiro, ba, veterano desmobilizado sira, ne, be, luta, durante tinen ruanulu, to ruanulu, resenhat, atu, hari, sira, ne, uma. Octaviano Gómez, Ferri Soares, Ziemén. Goberno usa plástico, crescek, falam pacote sexta básica, mas que ono decreto-lei conaba zero plástico. Decreto-goberno nº 2.0, resenhalo, bararinho, ruanulu, conaba zero plástico, retango na promulgação, uzi, chefe, estado, iha, fula, setembro, liuba, odila autoriza negociante sira, usa plástico, cresce, tausasang, banira consumidor sira, sosa, sasang, iha, loza, kamercado. Mas que leine promulga ono, uzi, presidente, república, ma be, goberno, racic, se usa plástico, cresce, odifalun, sasang, sexta básica, ou de distribuir para a comunidade. O secretário de Estado do Ambiente já tem situação nela contra o decreto-goberno nº 2.0, resenhalo, bararinho, ruanulu, tamada daune, se ia fazer socialização balosa no mercado sira e timor-leste, tamada, goberno se fôr tolerância durante o fulano hat, já foi lei ne tamar vigor. Decreto-lei refere, se tamar vigor e aloram, ruanulu, ressentou do fulano zaneiro, tinanri, hundua, ruanulu, ressignida, russi, loram, nebe, cita, ona, ba oen governo se la tolera negociante sira, usa plástico, cresce, iha, railaran. A bela se usa desde o 23 de janeiro 2021. A toateta se dá ligação sexta básica, a sexta básica implementa ela e é período, e é 120 dias, período phase-out, então na tabela de hana lau 100% e a sexta básica é zero plástico. Mas vemo, a situação ainda tamo que a voce era precisa ter, decreto de lei zero plástico negrasic refere ba plástico de uso único sira, ma ve fo excepção ba plástico sira na be mai usi fábrica, usi processo de agricultura ninian falun han sira, na han, se san ser, ne, iha decreto de lei, ne, la bando, ne, se autoriza. Tamba, iha tene, quaze país sira, trecero mundo ninian nebe, depende ba, ekonomi saset, ne, dificilas lima ratu, tamai iha niveli da 100%. Portanto, ida ne, ma que ita halo, mai be iha temponesa, iha cara que incentivamos entidades sira nebe, bele halo, reciclazen ba plástico. Efetivamente, iha 120 dias depois da promulgação. Ne, decreto de lei, iha artigo 42, atleta queiras, entrada em vigor, ne, iha 120 dias. Iha 120 dias, ne, iha fez auto, iha se ia faze, iha tabolo tolerância. Antes, ne, Demetro, moça declara, banhira a empresa nebe importa plástico, mai railaran, se selo taxa, ba, estado, ro, por cento, tolo nulo. Gasparina de Souza, Dilma Suzete, Zemen. Deputada da bancada frente mudança, o governo ato implementa o sério política zero plástica, iha Timor-Leste. Deputada Isabel Ximenez, qual i ali irak, ne, banhira halau audência, o ministro-coordinador assunto econômico, o ne equipa segunda semana, ne. Deputada da oposição, o governo tem que ir a seriedade onde implementa a política zero plástico, ne. Tamba to agora, a companhia Barak, que se utiliza plástico. A política zero plástico, ne. O governo tem que ir a preparação para ir a membro sira e a laranja, mas agora tem que ir a companhia Ida Ruadet, que aplica as regras de zero plástico, principalmente para supermercados. Mas a indústria RACIC, né, é a base de supermercados, né, a indústria Barak, né, mas continua e utiliza plástico à base de sernia embalagem, não ser selo que estão. Por exemplo, na indústria de ovos, né, mas continuamos a usar embalagem plásticos, não ser selo que estão, né, mas também a mercadoria, sei lá o que tem. Mas que no governo lírus e política sexta básica, né, RACIC, se utiliza plástico, liuliu e redistribuição aihan, hanessang manu tolum, mas se midar café, goto, fore, no selo que estão. Antes, né, governo aprova-o na decreto-lei número tolunuluresinrito barra rihunrua ruanulu, con a base de plástico e retina em rihunrua sanuluresincia, o de ralo redução da utilização químico-sira. Fátima Pereira, Elio Gaiu, Giamen. Bancada a Partido Democrático, ruso do Ministério de Obras Públicas no ADN, atuá lá com o conflito do projeto. Deputado PD, Adriano do Nascimento, Rato Questão, né, Liu Roussinha Intervenção, banheira comissão e no C, ralau audiência pública, o segundo vice-primeiro-ministro Zé Reis, o minha equipa e a Parlamento Nacional. Deputado PD, né, Ratetem, Realidade Raturo e a Terreno Cata, projeto bala o Ministério de Obras Públicas, aprova, mas da Agência de Desenvolvimento Nacional questiona o falo e o projeto, né, onde impede empresário-sira, atuá lá o obra, né, no projeto bala o companhia-sira, finaliza a ONU, mas da Agência de Desenvolvimento Nacional lá for autorização, onde o governo hala o pagamento. A Canara ADN de Obras Públicas, deve ter a minha fiscalização, a minha diretor de município, a ADN de Obras Públicas, a AGência de Desenvolvimento Nacional e a NAD de Obras Públicas, a Fugumalu, Satan Malu e a Luruma, Lásumalmos eia. Ejemplo, aqui é o projeto bala que o obras públicas, aprova, a ADN aprova, a ADN aprova, obras públicas questiona, o de Idenema impede empresário-sira, atuá lá o ninho-obras, e no temos, impede o empresário local, nacional-sira, ao retampagamento. Segundo o vice-primeiro-ministro José Reis, clarifica, missão importante ADN mantém verificação na certificação ou de controle qualidade de infraestrutura. Tanto ADN mantém a verificação e certificação para a tabela ao controle de qualidade da infraestrutura e missão importante ADN e a mudança de papel ADN em Bawain. Ministro de Obras Públicas Salvador Pires Hateteng, Coordenação ADN com o Ministério de Obras Públicas Laudiac. A minha equipe colabora para fazer o pagamento do projeto Laudalais Lutam. Orçamento TNN Rua Ruanuluresin Ida para fazer o projeto de Obras Públicas da Ruauluresin. Celestina Teles, Eliu Gayu, Jemen. Fundação Mahim, A CITAPESI, Karkilat, e o presidente da instituição seluc. Eu sou o Diretor Ejecutivo Fundação Mahin, João Almeida, Baja Emen e Fomento Dili Relacionar com armas psíquicas em BEMACTOONA e Timor-Leste. Eu sou o João Almeida desde a criação instituição psíquica Fundação Mahin lhe aceita, e a dupla instituição que se faz com a BEMACIHA ONA e a instituição PNTLI. Fundação Mahin RASIC lhe aceita membro serviço psíquico cair armas, e quando a instituição ainda cair com a armas e a instituição que se faz com a arma não se faz com a ameaça de uma situação. Desde a criação de polícia científica e investigação criminal a Fundação Mahin lhe aceita a criação institucional, instituição RASIC. Primeiro, a dupla instituição que se faz com a BEMACIHA ONA porque a BEMACIHA ONA, em vez de fazer com a BEMACIHA ONA a instituição que se faz com a BEMACIHA ONA e a instituição que se faz com a BEMACIHA ONA IN a COMPETENSIES A Criação de Polícia Científica e Investigação Criminália definiu o que é ser investigador. Então, a Criação de Polícia Científica e Investigação Criminália aceita a Criação de Polícia Científica e Investigação Criminália. Mais bem, a instituição continua aqui. No ano de 2017 aprobamos o diploma do governo, o diploma do governo do ministério do tipo de calibre para a Polícia Científica e Investigação Criminália. Então, a Criação de Polícia Científica e Investigação Criminália aceita a Criação de Polícia Científica e Investigação Criminália. Porque isso não é problema, mas é controle de armas. Mas que a Fundação Mahin aceita, mas de armas psíquicas em torno a Timor-Leste e a Fulang Otobrutina em Rio Roranulou. Se a Fistar o maior general, FFDT, e o maior general era no Timor, o seu governo, e o controle de armas psíquicas em torno a Labele Uja Sala, Napoleão Xavier, Juvel da Costa, Jemen. A Fundação Mahin aceita a implementação militar obrigatória ao Timor-Leste. A Fundação Mahin aceita a implementação militar obrigatória ao Tito-Leste. Historicamente, o militares obrigatórios foram discutidos no passado e além de 2007. A altura não foi a situação que permitiu implementar o militares obrigatórios do Timor-Leste. Então, depois de 2008, a lei alterou a revisão. Depois, a gente acompanha o militares obrigatórios. A gente acompanha a ambição e a gente acompanha o primeiro-ministro da atual linha desde 2007. A gente acompanha o ano em 2012, a campanha presidencial. Em 2013, a gente acompanha o militares obrigatórios do Timor-Leste. Primeiro, a gente acompanha o programa de ambição e a gente acompanha o Timor-Leste, a gente acompanha o militares obrigatórios do Timor-Leste. Segundo, a gente acompanha o militares obrigatórios, a gente acompanha o militares obrigatórios do Timor-Leste. A gente acompanha o de acordo com o니까. A gente acompanha o militares derivado do Timor-Leste com o militares obrigatórios do Timor-Leste, o que as gerenteiras obrigatórios do motel Lewatorto, a gente acompanha o que eles estão em sida de Força-Lez livelihoods do Timor-Leste. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. O governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. O governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Seja bem-vindo, o governo da Ormata-Nrua tem vantagens no Sileinê. Nebe facilita o movimento ilegal e a implementação do estado de emergência. Durante a implementação do estado de emergência, o PNTL resiste o movimento ilegal do buco. Nebe balão desconfia o moço e também facilita o pessoal de segurança. Nebe serviço ilegal da área fronteira. E a sua receita o Ministério do Interior. Desde a implementação do estado de emergência, o PNTL, 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 o PNTL. Zilda Raújo, Tito Livio, GEMEN. O Parlamento Nacional do governo se identifica a companhia Atosira Resim. Nebe Takaona. Assunto nefosai russi deputada bancada frente mudança, Isabel Ximenez, banhira halo audência o ministro coordenador assunto econômico segunda semana ne. Deputada oposição nefos suba Câmara Comercio e Industria, ato verifica de dia a companhia Sira Nebe Taka, tamba a companhia privada do Hirak Nebe ato reta na apoio por cento nem nulo o su governo, la bele Taka ni atividade rode hapara ni funcionario. Empresa Sira Nebe Makbara, Takaona, e senti tal Nebe Maktaka, ato o senhor ministro, a bela foto explicação será que o governo halou na verificação da companhia Sira Nebe Maktaka, tamba a Itatena e a fulangira libacoto, o governo e a política da Nebe Maktaka, o apoio de 60% para o trabalhador, o si empresa Sira, setor privado Sira. Tamba a lei nera se coletiva, ato de ano quando a empresa Sira Nebe Makximo apoio refere, la bele despedimento, ou la bele Taka atividade, e a nina artigo, e a lei la se coletiva. Além de ne deputado PD Adriano Dunascimento, mos recomenda ba governo, ato ralo balanço entre companhia nacional no internacional, liu liu projeto BOT Sira, ato bele fo confianza mos batimoroan. Setor privado, ato rhaune ponto de vista, setor privado nacional, a lei lau hak dasa kela. Tamba, setor privado internacional, domina roda economia Timor-Leste. Há unha pergunta pa CCI ou pa Ministro? Sa politica no estrategia, ma governo no CCI hanoin, hodihalo balanço entre setor privado nacional o internacional, nebeke domina liu, e tem mais do que ser o si China no Indonísia. Atletan, governo mos la fofila capital, nebeke empresario nacional sira, investe ona odiálo projito governan. Antes ne, serviço registro verificação empresarial, registro ona companhia Atos Ida, ruanulo maktaka, tambala iha receitas durante COVID-19, no impasse política. Fátima Pereira, Elio Gaiu, de Emen. Bancada Senartega continua a questão do pagamento do subsídio do dólar Atos Rua da família reclamada sira. Assunto nefossai se deputada Senartega Maria Fernanda Lai le russine intervenção banheira comissão CROE halaudência OCAF FDCH no fundo COVID-19 e a Parlamento Nacional. Deputada Senartega nefossai que o governo se dá o pagamento com o novo subsídio agregado para a família reclamada sira. Mas bem o governo implementa-o na programa sexta básica. Além de nemos, declaração ministra de Solidariedade Social atofou o subsídio para a Inam e segrou a sira. explica a Tocmai se ela repete o mesmo erro subsídio dos 100 dólares nebeto agora sei tu sangela agora e tabata sexta básica com os mesmos números tu ir reunir a projeção e se repete os mesmos erros e maitam bom se nebeto se forba é uma grávida outro aula compreende? E o programa o governo não é nela e o programa mas ministra colhe o subsídio para as senhoras grávidas não é o reino e está reino para explodir o número bebês e o timor Hatama preocupa São Ney vice-ministra de Finanças Sara Lobo Britas clarifica Ministério de Finanças simona proposta atorrala pagamento subsídio para o agregado família reclamando a sira e a tempo para o barac e a primeira fase de pagamento e as transferências na BEMAC onde implementa uma canha e transfera o rosto ao Sanzaneba cada suco então acontece que a discrepança de dados na BEMAC acontece esse tempo na BEMAC então e saldos no BEMAC e a sucos em Lima porque dados de BEMAC MSC usa o rosto de pagamento portanto e a sucos de bala que agora não precisa ter reforço para o rosto de pagamento para a segunda vez não saldo insuficiente embora o sucos de bala no BEMAC pagamento completo e saldos no BEMAC e na BAC existe agora agora a fase recolha o saldo e depois redistribui o saldo para o suco no BEMAC agora se cobre os 13 militares beneficiários antes antes na vice-ministra solidariedade social no inclusão signo sandra wati verdeal ateten agregado familiar na BC retampagamento hamoto crion gruares no lista rio san recintolo macarucaba ministro administração estatal rodihalo verificação selestina teles elugayo dmn equipa limpeza mercado taibese será o próximo subsídio front line russa e governo lhe hiraknehatohussi sef e equipa mercado taibese carlos saldainia foi nalaisne oen hirakompaine aluniparlamento foi ensai halau limpeza iha mercado taibese carlos saldainia senti triste tamba masca iha inicio quedas estado decreta estado emergência e mahoto descansa iha uma maibesira continua halau serviço rodea segura ambiente nebemos iha mercado taibese maibetu agora sida sedau ketan direito subsídio front line nebeguverno prometeu sef e equipa limpeza mercado taibese neafirma sira lezizi mai berrusu atutalmos considera samba sirene direito nolabela halau discrimina sa ba equipa front line rotu antes ne prometeu nakata que se halau pagamento iha fula novembro nha laran mai betu agora sedau além de problema pagamento ba front line lista reclamante subsídio familiar dólar atusrua baquase família rihun sanulo resen lima liu nebeguverno prometeu atuselu bela consegue notuir plano pagamento nha se iha fula novembro nha laran anitu soares ane setu leite zi amen moras ispa resista as iha clínica bairupite gestor clínica bairupite inacio dos santos atolje irak nha 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 fátim bairupite segunda semana nha inacio hateten durante fula no outubro paciente nebehalo tratamento iha clínica bairupite hamuto crihung hatresing no russi número ne moras nebe resista as liu maca ispa causa russi moras ne ambiente ne bela mos no sanitação ne bela saudável incluímos consumo tabaco além de ispa clínica ne mos resista moras diaria tambah hang ne bela saudável moras bairupite setembro ams cacare tene dados moras outubro ne laran ite paciente 4.140 maca o tratamento iha clínica bairupite o si total número nebe iha número nebe as moras ispa entao o si total nebe iha ite moras ispa sesenta y sesenta y sedenta dois pacientes maca o tratamento iha moras ispa depois iha 402 maca o tratamento iha maternidade inclui partos o inani cindro acera depois iha paciente HIV iha 176 iha paciente moras kulit iha 270 maca al tratamento iha tuyir fale maca moras diare mosas ita iha 122 pacientes diare akut inclui iha paciente 14 maca pacientes diare kroniko ser nebe mayho li labar ser mayho sentina atau diare kajur dan maka kita resist sedap nos inklui paciente ser celok hipertensi diabetes iha kanker rana hamotuk kanker rana hamotuk ruan uresin hitu iha kanker estomuk gastrointestinal tumor rua namaka registru klinik berketer rana tratamento iha fulang otobrunian i pasiente tibi terdetek sama pasien tibi phone iha ruan uresin hitu iha ruan uresin hitu ma registru phone va tratamento tibi iha accidenti nebe registru iha klinika durante octubre nara iha nen uresin rua hamotuk maka iha pacient ser celok iha inklui imos o screening va kovit iha hamotuk be 4. mil 140 pacientes durante tempo COVID-19 clínica ha soro problema financeira gestor clínica bairu pt inacio dos santos hatoli a hirak ne iha nye knar fatim bairu pt segunda semana ne inacio dos santos hatetan durante iha situação pandemia COVID-19 clínica bairu pt la iha orçamento atu soça equipamento sira nebe atu utiliza bat atendimento saúdi ba paciente sira inacio explica ministério saúdi tau na orçamento rihun sanul ressen lima cada fulam ba fulam julio to dezembro maine mai bese iha processu nilaran titular covid iha dificuldade nab as primeiro maka financeiro sempre sempre as atendimento nab saida iha centro saúdi ba nab saida antau iha paciente depois de covid paciente ser mai bar antau quando paciente mai bar actividade tratamento diferente ituan tam iha ser halo tratamento ne primer tem halo screening iha portão vod keras pangkira antis paciente atutama melarang antau ita perso recurso humanus neb extra atut tautan iha parte por taun tinggal screening depus screening neb ita lo iha covid ne ita screening parte tolu iha fase tolu neb ita hal antau ita perso recurso humanus kano perso recurso humanus ita perso fasilitadi antau ita perso orzamentu antau dificultati maka saya obstakl kami diliu dificultad finansiru maka saya obstakl kami para atent atent benda ini barri atau haparan di servis kami buka solusan iha enzio bal servis maut kami diliu hansi maluk timur cera fos suporta diliu parte screening covid nyan iha minister saudi diliu servis saudi munisip diliu mas suporta termos de rekurs medico infermer tecnic laboratorium farmacista suporta servis saudi munisip dili nebe suporta mas sim tibes ame laudia gerente informa klinika bayru pitemos continua hetan apoio husi gabinet primeru ministru liuhusi apoio sociedade civil nebe homontante orsamentu rihung nengres sin kada fulan tamba klinika refere iha dívida barak ona atuhal pagamento inassimosa pela comunidade nebe consulta iha clínika refere precisa usa máscara no tenki cumprir regra sira nebe maca ministério saudi o organização saudi mundial for saiona non e hotu hotu bele prevene an russi covid 19 efigénia babo jaime dos santos di amen fontil considera regra estado em resencia da rito nia rigoroso maibé implementação la rigor diretor executivo fontil daniel ducarmo da silva hatu assunto ne bazemieni ian yaknar fatin kai koli terça semana ne relaciona a população sira nebe continua contra regra estado emergência da hito nebe goberno estabelece ona tur daniel regra sira nebe goberno aprova o dia forte lita estado emergência da hito mais sem menos de implementação non considera regra sira ne haker det suratahan ter desafio liliu desafio a capacidade do ministério saúden impõe regra sira estado emergência da hito nia para comunidade simplicemente ito todo a avalia que ito terreno ito fatso em público em malas sinta ito priorito de estado emergência regra sira nebe recomendação ne mai se o mundial o ito adopta que distância físico usa máscara faze lima no sabão quase la aplica tanto e a loja sira la na necessidade básica se en sabão bem at fraqueza equipa ministério interligado ministério saúdi sira nenia serviço enxama gato controla enxama gato sensibiliza tenenia população sira con abão sato halo prevenção gato halo tu regra sira nebe estado emergência nebe idane acontece tamba mas que tê estado emergência mai be guberno halo bachar nhanc ladun nakh loke educação sensibiliza sonda la la bairro bairro então regra nha kere que tê surta an on nia la aplica down belade han regra estado emergência padala hito ne bat mamuk idá it tanya regra rigoroso may be aplica sam lar rigoroso jade aplica sam dhal tê e tê desafia capsular ministerio saudi nhanc equipa vigilância ms 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 distanciamento física rô metro idá no faça lima banhiratama ialosa sira antes ne ialoran ronulo resengual o fulano outubro liubá conselho ministro aprova o na projeito decreto governo con nova medida execução estado emergência niang ne apresenta o si primeiro ministro tauro matan ruak ana costa tito livio zi amen primeiro ministro apela bacida de um roto ato continua cumprir regras estado emergência ato no covid-19 labilidade mais timor-leste sefi governo taur matan ruak ato apel un banhir a participe e cerimônia graduação performando os atos ida lima nulo ne bere mata formação avançada governação no liderança estratégica ne bere aliza russi instituto defesa nacional taur matan ruak ato tem primeira vez sefi estado russo ato governo taur regra distanciamento social e decreto governo durante implementação estado emergência tamba em abarak abusa hodila cumpri regras nebe mak iha ona taur tira tenite estado emergência regra e exisi distanciamento social ne primeira vez sra excelência presidente russo para itatau e reten decreto governo implementação estado emergência mas depois ao americano em oito a lost it e talvez abuso oito mas as medidas se levam a unir ter neva unir continuam toda tensão para que risco contagio nebele atingida conselho ministro nebele dira o primeiro ministro tal matan ruak peniteli ho dntt prende bis direção dili los palos tambala para estacionamento mas que governo prepara o estacionamento e becora no tabeci para transporte público sira mas transporte irak nebe la operação direção dili los palos barrag maclacum pre corrigo estrada ori para fali e raimamuk e área praia dos coqueiros edifício ministro e negócios transeiros no cooperação tambane secção trânsito município dili no serviço direção transporte terrestre dntt a la operação o de prende bis ida nebe macpar rela e a área praia dos coqueiros o de rei passageiro comandante secção trânsito município dili inspetor domingos apelaba condutor bis direção dili los palos atula bela para ona e a área praia dos coqueiros o ditula passageiro tambah wangira polisi retan selah tolera tiruloso tira contra lei e da la vara con e tomei aviso para ser la para tolerância para la pas e tamus coque tenta coordenar o itani a terminar a para ela consegue parar e a terminal da para estacionamento ou terminal o terminal TBC além de nese do apartamento do tráfego no terminais João Eusenio da silva deten área praia dos coqueiros laus bafatin estacionamento em goberno prepara bafatin estacionamento bbis direção part telestinian mac ija becora no ija TBC tb 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 Ministro do Transporte na Comunicação, José Agostinho da Silva, o que é o assunto, que informa a Política do Ministério União, que é o primeiro-ministro de Tauru Matangrua na terça-feira de semana. A Política do Ministério União realizou uma construção de terminais regionais e a parte leste se construiu e a Rera, e a parte oeste se construiu e a área tíbar, até o nebre em qualquer espaço cidade dele. A construção de terminais regionais, terminais regionais, terminais regionais, terminais regionais, que é o atendimento para a população, que é a parte leste, e a parte leste, e a parte leste, e a parte leste, e a parte leste, teminais regionais, e a parte leste, e a parte leste, Se muda saiba Tíbar, e não é o que é cidade e espaço dele. Também o Tachitolo, não é um fato histórico, os sitos nação Unida precisam de conservação e de preservação. O evento, o Estado Unida, o Bobot, acontece, e sempre realizam o Tachitolo. Também não é que, por razões, muda saiba, o terminal de Tíbar, e, ao mesmo tempo, o espaço-cidade dele, e não é o transporte público, microlet, táxi, durante o ano de Tíbar, ele tem um movimento, e ele tem um rendimento. Governante, a tuta, em Conabarro, Berlim, na Croma, dois, nebedadão, nem é o processo de construção, lau-rela, e a nação China, banheira finaliza, nem a construção, mas que se rala a operação, e a parte norte no sul, onde facilita a população, o seu município, nem? Política, governo, através do Ministério do Transporte e Comunicações, hoje, concretiza a política de ligação lina-maritima para a parte norte no sul. Itaú-Tua-Tene, que é o horário de Tíbar e Comunicações, que é o horário de Berlim, na Croma, segundo, a construção, e a cidade de Itchan, China. E o horário, o horário de Tíbar e Comunicações, o horário de Tíbar e Comunicações, se finaliza a construção, e a setembro, setembro de 2021. E o horário de Tíbar e Comunicações, o horário de Tíbar e Comunicações, a rua de Tíbar e Comunicações, a rua de Tíbar e Comunicações, operava a parte norte no sul e lá no timor leste. E não é bem, ela facilita a população, se o município nem. Mas tudo, o palco, os palos, o palco, o palco, o palco, o palco, Agostinho, mas promete, bem-hera, orçamento, o real Estado, tem-her, em Rua Rungresim e da Paz, o Ministério do Transporte se realiza plano político e iracneia. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém. E depois de acompanhar-se, informações importantes da semana. A muito boa equipe no serviço da produção do programa EDA, deseja bom domingo. Adeus. Legenda Adriana Zanotto